Olá, vaidosos e vaidosos do meu coração, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo em parceria com o nosso grupo de vídeos de Vandona 25 E hoje o tema são... E hoje o tema é top 10 batons de inverno da 25 de março Esse tema foi sugerido pela Rosana Takara E lembrando que eu vou deixar o link de todas que vão gravar esse mesmo tema aqui no box de mais informação, tá bom? Então se você quer ver os meus top 10 batons favoritos de inverno da 25 de março É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Vamos começar por esse lindão que tá nos meus lábios, gente Esse batom é muito bonito Ele é um roxo com fundo frio azulado, assim Ele é o batom da Shine, ele é a cor rock da Shine Ele é o batom metalizado A cor tá bem real pra vocês, é essa cor assim mesmo Um roxo bem diferentezinho E eu tenho usado ele pra caramba, gente Desde o dia que comprei esse batom lá no 25 de março Eu endoidei e tenho usado ele quase todos os dias Porque realmente ele é um batom muito bom Ele tem uma cobertura bem legal, assim A cobertura não é tão forte, é uma cobertura leve, assim Mas aí eu passo duas camadas nele, aí cobre legal o lábio Só que ele é aquele batom que não incomoda Ele é um seco mate, ó Eu já passei ele, já secou, ele não transfere nadinha Tem uma adoração legal na pele Nos lábios, né, lógico E o bom dele é que ele não fica incomodando, sabe Mesmo você com aquelas pelinhas que nem o meu tá hoje Dá pra usar ele Porque não fica aquela coisa parecendo Não fica aquele seco, esturricado, incomodando Fica aquele batom super agradável Que parece que você não está com nada, tá bom Ó, então esse daqui, o primeiro Ele é o rock da Shine Ah, eu tô amando esse batom, sinceramente O segundo É um batom que eu já tenho há um tempão Mas ele não deixa de ser meu favorito de inverno Ele é o GTS da Dylos Dylos também vende na 25 de março Vende na FIF, vende na Mauro Vende em várias lojas na 25 de março Na Navarro também Inclusive esse e o outro que eu vou mostrar da Dylos Eu comprei na Navarro Esse daqui, ele é o GTS O GTS da Dylos é aquele batom super escuro Que ele é tão vinho que parece ser um preto Um vinho puxado por um marrom O problema dele é só na aplicação Porque como o meu é o antiguinho Ele deixa meio falhadinho assim Mas é você com cuidado, você consegue passar Eu adoro esse batom Quando você quer sair, pá, batombar É esse batom que você tem que usar, gente O GTS da Dylos é muito bom E eu não falei os preços, né O da Shine custou R$5,35 na Navarro O da Dylos eu não lembro Mas é em torno de R$14,15 E este da Dylos é R$18 Que eu lembro que foi o último que eu comprei Dylos também lançou batom metalizado E eu comprei este daqui O meu é na cor marrom brilhantina Ele é esse super marronzão aqui, gente Um marrom muito lindo, assim, dourado Nossa, um batom que eu estou amando mesmo Ele é um dos melhores dos que eu tenho Dos metalizados Que cobre de primeira camada Durabilidade que você já conhece da Dylos Ele é um marrom com os glitters meio dourado, assim Sabe, eu não sei explicar direito Mas olha, essa cor, a cor está bem fiel para você E essa cor, ele é muito lindo, gente Muito lindo mesmo E eu estou amando usar esse batom Vamos para o nosso quarto agora favoritérrimo da vida Que é para aqueles dias que você não quer causar tanto Com um batom super escuro no inverno Aí você vai com esse daqui Que ele é o Chocolate Creme da Jasmine Esse batom eu paguei 4 e pouquinho nele Lá na 25 de Março E ele é um tom de marrom, assim Com fundinho mais quente Um marrom, assim, mais tijolinho, sabe Assim, alaranjadinho Um que fica super nude no meu tom de pele, né Ele fica um nude escurinho, assim, sabe Ele para mim fica bem bonito Fica aquele tom bem assim para o dia a dia Não fica nada exagerado como os outros que eu mostrei Mas olha, super legal E esse daqui é o Chocolate Creme É a minha quarta opção, tá Vamos para a quinta opção De batons Vou mostrar para vocês o da Ricoche Esse daqui vocês encontram lá na loja A Fifi também O meu é na cor Cacau Ó Esse daqui você encontra lá Mas o meu eu comprei com a Pathy Da loja Minha Mulher Makeup Que eu sempre deixo o endereço dela aqui no box É bem baratinho também com ela E tanto faz na 25, ó Esse daqui é o Cacau, gente Ele é um marrom super puro Um marrom super... Gente, vou pôr aqui do lado Porque esse aqui é um dos meus marrom favoritos Assim, da vida E ele tem cheiro de chocolate Ele é o Cacau Esse super marromzão Esse aqui é um dos meus favoritos Eu amo esse daqui Ele é super mate Super sequinho Ricoche, todo mundo conhece a qualidade Não precisa nem debater É um batom super bom Super seco Apaixonada, gente Apaixonada Porém, incrível que pareça Eu trouxe quase todos os líquidos mate, gente Porque eu não tenho mais costume De usar batom cremoso Assim, é meio difícil eu usar Eu vou mais para essa onda dos líquidos mates, tá E agora, gente Um, dois, três, quatro, cinco O meu sexto favorito Que eu uso muito nesse inverno É o meu pretão da Queen Sim, sim As loucas é a cor número oito da Queen Ele é o batom preto Preto fosco É um batom top, gente Top Todo mundo acha que eu sou meia louca Mas eu tenho usado muito ele nesse inverno Porque ninguém nem me acha tão louca assim Olha como ele é bom A cobertura desse batom daqui é maravilhoso Ele é um batom sequinho, assim, sabe Não é aquele matezão, não Mas ele deixa uma aparênciazinha mate Por um tempinho Que você aplica E olha como é lindo, gente Muito lindo esse batom E eu tenho aproveitado essa vibe E agora que tá todo mundo curtindo um pouco mais Pra não me acharem tão louca Pra usar Agora vamos pra vibe dos roxinhos, tá Também da... Da Ricoche Eu trouxe o Hypnose pra vocês Que é este daqui, ó Ele é um super roxão Vou pôr ele aqui do ladinho do preto Ele é um roxão muito fodástico, gente Muito lindo mesmo Um batom bom De ótima cobertura Algumas meninas falham Que o delas falham O meu, sinceramente, não, gente Vendo que eu passei só uma vezinha Ele já cobriu de vez, ó É esse roxão bem bonitão Super seco Mate, maravilhoso Ricoche, vocês já sabem Esse aqui é o Hypnose Agora tem esse daqui da Jasmine Que ele é o Blackberry Que esse daqui Ele é um dos primeiros lançados nessa versão Ele não é metalizado Ele é tipo cintilante, sabe Ele é um roxo com reflexo azul Eu fiquei louca pra comprar esse batom Quando você aplica Ele não fica tão exagerado Tipo, a cobertura dele Não é tão a cor que tá aqui, sabe Mas ele é bem bonito assim mesmo E eu gosto dele, ó Esse daqui Ele fica meio rosadinho Meio roxinho na minha pele, ó Esse daqui é o Blackberry da Jasmine Também com cinturão de 5, 6 reais Navarro, Mauro Essas lojas do Zenha Fif O próximo Todos que eu mostro pra vocês Esse daqui Todos eles secam nos lábios A não ser o Queen Preto, queimala Todos secam São de ótima qualidade Realmente são os meus favoritos De batom líquido Mate que vende Na 25 de Março, tá Agora não podia faltar O meu número 6 da Queen Que já tá toda apagada A embalagem, gente Pra vocês ainda Encontram esses batons Lá na 25 O cheiro desse batom É muito bom Cobertura dele É maravilhosa Ele já é seco Na aplicação Quando você passa Você, ó Ele já fica mate Assim que você aplica Nos lábios Depois ele só seca Tá vendo que esse aqui Deu um brilhinho E quando seca Ele some Esse daqui não Ele já é assim Na primeira aplicação Já fica desse jeito Ele é o número 6 da Queen Também em torno de 5, 35 6 reais Lá na 25 de Março Tá Agora o décimo, gente Vou dar uma roubadinha Vou colocar 11, tá Porque esses dois aqui Eu não poderia não colocar Os dois últimos O número 10 e o 11 Do meu favorito São os batons da Queen Os metálicos, gente Sim, eu tô amando Esses batons metálicos O primeiro que eu vou mostrar É este tom aqui Ele é um vinhozinho Uma cor bem assim Invernal mesmo Metálico Fica super lindo nos lábios Super confortável Ele tem uma textura Super fina Que seca nos lábios E fica muito bonito, gente Sinceramente Eu amei esses dois batons Algumas pessoas falam Que tem número Outras falam que não tem Como sempre Essa palhaçada da Queen Algumas pessoas falam Que tem número Outras falam que não tem Eu não sei Eu não sei não Se ele tem número Se ele não tem Mas se eu pesquisar Depois eu deixo aqui Mas eu não acredito Que não tem Eu não achei pelo menos, né Ó Deixa eu virar assim Pra poder mostrar Este daqui Que ele é Esse daqui, ó Aí pra vocês A luz está estourando um pouquinho Mas ele é bem mais escurinho Do que tá aparecendo É um pouco mais escuro E por fim O marrom metálico da Queen Muito lindo Esse aqui é o meu Favoritérrimo Ele é muito bonito E por fim Este daqui, ó Que eu coloquei aqui em cima Para vocês conseguirem ver melhor Que é o Da Queen metalizado Eu vou soltar a resenha deles Essa semana Que tá gravada E realmente Eu tô apaixonada Por esses batons Vale muito a pena Ele custa 6, 7 Aí depende de onde você procurar Mas o lugar mais barato Que eu achei foi na Novav Então procurem lá primeiro Antes de ir em outras lojas Tá bom? Então foram esses Os meus top 11 Na verdade São top 10 batons de inverno Favoritos A 25 de Março Espero que vocês tenham gostado Lembrando que o link das minhas Vão estar todos aqui No box de mais informações Visitem elas Pra ver qual é o preferido delas É isso Um super beijo Se você ainda não é inscrito No meu canal Se inscreva nesse botãozinho Aqui abaixo Deixe seu comentário Que eu adoro responder Todo mundo com maior amor E carinho Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau